Bem-vindo ao meu, ao seu ou nosso canal do colecionador para aquisições dessa semana. Começando aqui por Pato Donald número 1. Pato Donald número 2. E número 3. Continuando com o Tio Patinhas. Número 1. Número 2. E número 3. Continuando com Aventuras Disney. Traz as histórias aqui de Madame Mim, Gastão e Morcego Vermelho. O número 2. Com as histórias do Escoteiros Mirim, Super Pato, Madame Mim e Vovó Donalda. E o número 3 aqui com as histórias de Peninha, Pluto e Avita. Não sei quem é Avita. Beleza, galera. Mais aquisições. Naruto número 48. Slendank número 17. Termina no 24. One Piece, 89. One Piece tem uns desenhos bem truncados, na minha opinião. Deveria ser publicado num formato maior. Temos também Ash, a mãe da guerra. Quadrinho baseado no jogo League of Legends. Batman, número 28. Detetive Comics. Número 28 também. Superman, enclausurado. E o último, Liga da Justiça, número 5. Vem com esse poster, o Flash. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo. Fui.